Música Eu fiz um grande esforço Porque se regularice un comercio sano Con nuestras queridas islas de Aruba, Curazao y Buenaire Quiero un comercio sano Y orientado y encargo Al vicepresidente ejecutivo Tarek El Aizab Al canciller de la república, Jorge Arriaza A que inicien conversaciones inmediatas Para establecer mecanismos De un comercio sano De una actividad de intercambio sano Entre Aruba, Curazao y Buenaire Que son islas bajo sistema de control Y ocupación colonial Por parte del Reino de los Países Bajos De Holanda Como saben todos Están al frente aquí Al frente de nuestro mapa nacional Y ordenado La inmediata toma De todos los puertos Y aeropuertos Por donde nos comunicamos Y se hace Labor de intercambio comercial Y de pasajeros con Aruba, Curazao y Buenaire Así que anuncio Que a partir del día de hoy Y durante 72 horas Se cierran todas las comunicaciones Por aire Y mar con Aruba, Curazao y Buenaire Para establecer una reestructuración Y una defensa De los intereses económicos de Venezuela Que son intereses sagrados Y aspiro que en estas 72 horas Las autoridades De estas tres islas Tomen medidas que hemos exigido Durante más de dos años Se llevan el oro Del país de manera ilegal Y lo legalizan allá Se llevan el coltán Se llevan los diamantes Se llevan todos los productos alimenticios Cobre Cobre, el cobre Los tablas robados Dijal Mafias Que nos hacen guerra eléctrica Se roban el cobre Y allá lo venden libremente Yo no quería tomar una medida como esta Pero estoy dispuesto inclusive A tomar una medida más radical todavía Pido Que se acelere los trabajos De un acuerdo De control Del contrabando De todos los productos Y de establecimiento De un comercio sano Con Aruba Curazao Y Buenaire Así lo pido Primer ministro Señor Ejean Regenat Está considerado La decisión del presidente De Venezuela Señor Maduro Lamentable Buscando una solución Señor Regenat Reunir A un minuto Con el consulado De Venezuela Y Ford Esaqui No por Concluir Cuatro Y motivo Específico Que el señor Maduro Hace la frontera Está muy lamentable Fuera Con nosotros Tuve una nota De declaración Nos ha Tuve un contacto Con el consul general Aquí en Venezuela Para confirmar Que la verdad Y él ha confirmado Si Porque estaba Taba falta En el momento En más detalle A un minuto Nos ha tenido Un conversación Y tuvimos Un conversación Abri A menos Camino Nosotros Por Pero Esa Quicota Y motivo Nunca Conducir La decisión Y Y de parte En todo caso De Corzó Nos no Pueda Concluir Que tiene Indicación Por Ample Cuberdad Por Ample Tráfico De Productos Ilegales En Venezuela A escalar En Corzó Nos no Tiene Indicación De Y pues Esta Para Nos No Suficientemente Claro Conviene A llegar En una decisión Unilateral Para ser La frontera Y Nos lamentable Por Sombra De Nos Parte Nos Tiene Nos Autoridad Tiene Estrecho Cooperation Con Autoridad De Venezuela Por Ample Interpol Guarda Costa Para mi Nombre Dos Y Nos Está Buscando Contacto Con Venezuela Para Atender Con Parte De Migración Con Vista Transporte De Productos Ilícitos De Manera Droga Y Arma Que Está Afectando Nuestra Comunidad También Y Pues Es Nos A Comunicar También Via De Consul General Nos Tiene Contacto Con Embajador Caracas Y Nuestra Espera Que De Próximo Día Nos Saco Mayanti Un Reunion Caracas Con Embajador Para Que Siguiente Paso Para Si En Verdad Manera Señor Maduro Avisa Que Llega A Promover Bopo Vista Relacion Comercial Sano Manera La Yamele Entre Venezuela Y Corzou Estas Lo No Para Pero E E E E C C C C C Nos Pueblo Nos Comunidad Y Nos País Para Para El Tipo De Trafico De Comercio En Acce Y De Un Forma Foto Nos Sostené Es Acce O Sea Como Gobierno Nos Impresario En Locale Es Si Nos Rechaza Completamente C Que No Te Caso Al Contrario Nos Promove Bocovisa Relaciona Comercial Cuta Legítimo Ilegal Senhora Renata Indica Que No Taba Tiene Ningún Aviso For De Venezuela Relacionar Con Contrabando Promega Que Sra Maduro A Cera E Frontera Senhora Renata Quere Que Lopora Evita A Decisión De Cera Frontera Y Conversar La Mesa De Ayer Como Meneza Presidente Me Para Tomar Contacto Con Tura Autoridad També E Durante Dia Pape També Entre Outro Aeropuerto Ravemeister Etcetera Para Nos Monitorar Cercas Que Consequencia Nen Próximo Día Nos Tema Nota Que Acaba Cancelar Vuelo Entre Venezuela Con Corzol E Tema Rende De Corzol Entre Outro Pegada Valencia E Posiblemente Nen De Venezuela Aqui Nen Que Tengo Rapportar Tengo Acudir Na Consul General Venezuela E Nos Intermediate També Con Embajador Caracas Para Tema Contacto Con Nen En Que Nen E Saki Nota A base Seguro Nos A Comprender Instruccionan De Gobierno Venezolano Pero Tengo Como Consequencia Si Que Compañe De Aviación Tema Decision Para Cancelar Vuelo Tengo Monitor Y Nos Espera De Corazón Que Es Saki Segur No Hora Extender Más Largo Que 72 Hora E Pior Ainda Lo Qual Se Maduro Anunciá Que Tema Medina Más Radical So Un Vía Más Nos Está Na Mesa Nos Después De Prome Declaración Que El Há Si Algún Simón Passá Nos Tema Contato Imediatamente Via Canal Diplomático Que Mende E E E E E E E No Atende De País No Atende De Reino Nota Quadra Es Más Nos Que Llegan A Más Colaboración Para Sombr E Beneficiar Ambos País Y Nos Que Promove Naturalmente Relación Como País Vecina Mirando També E La Estrecho Que Nos Têm Familiar Cultural Y Comercial Y Pues Nos Têm O Próximo Día Nos Espera Que Mañana Têm Buona Reunion Na Caracas Camino Nos Têm Más Indicação Que Siguiente Paso No Próximo Día Próximo Senor Maduro A Têm Día Día Que Têm Indicación O Têm Reunion Que Ela Informa Algo Día Nada Nada É É Problema Después Que Nos Buscamos De Claridad Riva Possible Cambio De Manejo O Manejo Que Vai Sigue Después De Su Pensamento Nang Serio Que Ela Lanza Nota Têm Petición Que Vene Venezuela Para Reunir Para E Têm Têm Nang Aqui E Têm 6 Más Nos No Está De Acuerdo Que Forma Que La Têm Percepción Que Nos Queda Queto Arriba E Assunto Aqui Todo Lo Contrario Nos En Todo Caso No Que Producto Ilegal Of Ilícito Llega Nos Frontera Nang Afecta Nos Ambiente De Negocio Afecta Nos Mercado Local Para Sombra E O Re Es Nang Cusita Hací Negoci No Forma Legítimo Cuta Para Nang Balaster Etc No Por Competir Cues Aqui E Si Noss Ape De Arma Más Serio Ainda Tung Cus Cúmenes De Justicia Cambiando Cambiando De Tema Local Se Le Corta Si Un Petición Participante Nang Dufeldach Para Mantener Nos Playa Nang Limpi César Rodrigues Apide Turku Tabai Feu Dag Pabai Con Saco De Sushi E Hací Uso De Coop En Verdade Nost Punt Camino Nost Tabai Geek Ndia Cuta Boutinho Diferente Hene Tabai Na Feu Paz Em Sá Parte De Boto Vai Celebra En Come De Anja De Aglomeración De Person Nang Riba Boto Nang Of Tame Nang Cosa Dese Dese Bibida Of Consumo Para Come Of Bebe In Natural Mente O Riba Cree Part De Sushi Dato Cosa Bini Acerca No Sons Degui Precupa Pero Activity Dese Contribuí Nogu Tere Presente Pabora Iudas Sa Dese Part De Limpieza Lo Normalmente E Aena Anteriosa Tengo Pesushi E Bona I Compat E Area Limpi Bom Nami Pone Sine Que Día Més E Lleg Lo Nost Hase Nost Pide Tere De Am Delant Para Bait Saco De Sushi Para Bait Duradero Para Evitar De Plastic Para Tener Área Limpi Na Momento Que Acabar Tere 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 Voluntario Non Tere 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 E aí no anterior, quanto sushi tá háia e boa? Bom, é importante dizer que com o corpo há anos passados, não sei que há cerca de 1.200 kg, mas se você tem que fazer com o corpo, pode fazer com o plástico, pode fazer flotas, pode fazer com o espagueto, pode fazer com o plástico, pode fazer com o rúbrio, mas nós temos turcos com o heno, nós temos que fazer com o bairro e não se usa mais disso, então nós trazemos lamentávelmente de uma forma irresponsável. E aí aqui no parte, o saco de plástico também é boa? Sim, nós só temos saco de sushi, é voluntário, não é assim, é saco, mas no momento há competição na turística para ir com o saco de sushi, claro que tem área limpa, também nós temos que ir para outra área troca de turística, pode usar a mesma área que pode fazer com o gosto de gênero no momento aqui. O Arda Costa, junto com vários outros serviços de governo, tem amanhã o FECDAR para dar um serviço mais rápido possível. E o capitão de Hav, Sr. Marlon Larrochei, a recordar quanto é documento não valido com o turbotão mestre tem. A pessoa que lutei foi trempan, quando não controla, a pessoa tinha trabalho, mas trempan com o dia mesmo. E a coisa mais importante, quando a gente quer correr no estado de bairro, é somente para é que se é uma parte de ordem pública só, para dar um serviço também, a pessoa tem serviço não parado, no momento é que se é um custo, não tem serviço de ambulância, nós tem citro, não tem, por se acaso, tem o rescate, nós tem o Arda Costa também, que tem o sistema de rescate. A gente tem serviço não parado, o governo tem, só para ter um evento público, também para garantir a tua culpa, dar uma ajudança no tempo e rápido. E também para a mesma hora pública, o evento começa a ter um carácter de um evento público. A gente tem uma quantidade grande, de gente ali para o outro, e a atividade, também está com o teste da costa, que é um perigoso de tomar lugar, está bom que o governo tem seu serviço não parado. Bom, tocando de voto não especifico, também é voto não, mas está registrado e de que o papel também está válido. Bado, um bom só pra poder ter um para o outro, pode ter um ano terrível. Claro que vai ponto aheart written, e eu vou fazer um ano, mas pode ter um ano até um ano, então vamos verin o preço e ele tenta de reen восп인 Vince, mas o Conhecer também para o outro. A gente vai ter sua anca, a gente vai ter que ir embora, então vai ter que ir embora. Mas cada pessoa que tem uma anca que tem muito mais seguro, ela vai ter que ir embora. A gente vai ter que ir embora. E a registração para ir embora. Laios Club Umbiama está organizando um jump-in anual. E a gente vai ter que ir embora. A senhora Cláudia Proudan, presidente de Laios Club Indicaco, é meta de UFM3 para ir ao fundo para a ajuda da comunidade. Feliz ano, Torende. A gente vai ter que ir embora para algo fabuloso, algo novo, algo que você pode conhecer, mas é um novo novo novo. E eu prometo que a gente vai oferecer detalhes, mas é um pouco de que a gente vai ter que ir embora. Mas a gente vai ter que conhecer a Laios, mas eu acho bastante importante para a gente ter esse tipo de festa aqui. Claro que é muito legal, é muito bom, é muito bom, é um ambiente. Mas, no final do dia, é fiesta para recaudar o fundo. E de como, para sombra, é o Service Club de Laios, que ajuda a comunidade a investir o fundo para essa. E não está sempre junto. Não está sempre com o público, com a nossa comunidade. Nós estamos chamando de Friends of Laios, que ajuda a nos comprar carros. E agora, você ajuda a nos, que é bastante ajuda. Bastante ajuda e futuro de corso. Então, para sombra, a Laios está baseada por ajuda e juventude, para ajudar a nos no futuro. Não está sostenendo muitas pessoas, que são muito vulneráveis com a comunidade, mas não é isso. Nós ajuda também de forma como scholarships, ajuda com treinamento. Nós temos o Leoclub que ajuda a nos, mas não estamos formando para no futuro, não poder ajudar a nos ajudar. Outra gente não é vulnerável, nós é de grande, também nos ajuda. Nós temos sempre visto que escolham, donacionam, tem... Já, vocês conhecem a Laios, mas o que vamos acordar, é que todos os esforços aqui estão importantes para nos pagar para nós. Nós pensamos que estamos aqui, e é uma maneira que o nosso gosto, se há anos que há, temos que organizar algo doce, algo que tem uma stampa de Laios, que tem outra, para sombra, tem outra fiesta, que não sei, todas as fiestas, é um período de fiesta, mas todos os Laios gostam de algo original. Senhora, é de fundo, que tem uma comissão organizada, há detalhes de fecha, lugar e também que tem uma comissão para colocar o ambiente dentro do jump-in aqui. E a fecha está fixada. A fecha está vai estar 3 de fevereiro próximo, e, logicamente, aqui nós vamos na casa, que nos chama Fort Nassau, que agora é que está a casa, vou por vir a casa onde está, aqui é o Lions Club, aí é passamos a vir a casa, e a gente vai pedir, que é a roga para nos quedar casa, que vai estar aqui, na Fort Nassau, e a fiesta está vai estar de novo, para 2 horas de anoche, de maneira que todos eles conhecem, e a fiesta aqui, agora nós vamos começar de novo, e a fiesta está começando exatamente de novo, rato, rato, em Porta, em Porta, e a fiesta está abri, da música, que come, e que bebe, até 2 horas de madrugada, non-stop. E a carta não, a queda na 250 Florin, está bom para nos mencionar, que nós não cansamos de missa, tudo o que é o Lions Club, da raça de fundraising, não está só, para estar aqui, para a Bactin Comunidade. Não está sendo uma fiesta, que custa 250 Florin, mas, na verdade, vou estar pagando, 100 mil de 5 Florin, para a minha esposa, que manda, para 100 mil de 5 Florin, vou estar pagando, com que come, com que bebe, e música, de novo, para 2 horas de madrugada, e sobre 100 mil de 5 Florin, vou estar contribuindo, na comunidade de Corsal. E a Cláudia, a mencionar, todos os diferentes projetos, um par de projetos, que nós estamos, sobre, behind the scenes, quando eu não estou dizendo, em inglês, nós estamos fazendo, muito mais tanto projeto. A line-up de banda, que é a minha aqui, vai estar um line-up, super, super, super especial. Sempre nós estamos, por favor, na Innova, sempre que nós estamos, no Lions Club, que nós estamos, agora, quando nós estamos, e nós estamos, e nós estamos, e nós estamos, e nós estamos, ok, vamos lá, e nós estamos, e nós estamos, e nós apontamos, e nós estamos, ok, aqui, com nós, com nós, com nós, com nós, nós, acompanhamos, acompanhamento, aqui, também está, de nós, house DJ, que está, Boogie Man, que sempre, tour, 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 está, acompanhando, na Fiesta, aqui, de uma forma, super, espetacular, nós, também, era, esnango, nunca, nossa era, expressando, ritmo, e ambiente, para nós, ter um, super bom, ambiente, e, 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 rima, e, fiesta, de Curacao Lions Club, da, Randall, Corson, e, sua, orquestra. Na continuação, televidente, boa atenção, para o pronóstico, de Ewer. Ewer, da uma apresentação, de, El Consolador, é, única funerária, que eu vou poder, a você quer, depois, que o Solobá, também. Pronóstico, de tempo, para o sol e vicindário, valeu, do dia domingo, 26 horas, 7 de anuário, 2018. Tempo, parcialmente, nublar, e, um ar seco, o sigo prevalecer. Temperatura máxima, o alcançar 30 grados Celsius, e temperatura mínima, 25 grados Celsius. Viento, por um direcção, generalmente, oost e moderado, te basta forte, forza 4, T5. Tem dia, de vez em quando, forte, den ráfaga, forza 6. Situação general, um arro relativamente seco, o sigo cubri nossa região, durante o próximo 24 horas. Es aquilo, mantendo o su arro, localmente, geralmente seco. Mas, a leão, o estofinho de Sahara, de nossa área, reducí a visibilidade, um pouco, durante o dia a dia. A condição de la mão, por geral, é moderada, com altura de ola, entre 1 e 2 metros. O fenômeno especial, não tem nenhum, e perspectiva de já luna meinta, é parcialmente nublar, ou chance para um arro, local. E saquei televidente, da bata, e pronóstico de EWER. EWER, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL